Olá, primeiro ano! Estou aqui para mais uma videoaula do programa EMAI Ler e Escrever, volume 2. Localize a página 14 do seu livro. Acompanhe a leitura, sequência 19, preparando uma festa. Atividade 19.1. 1. Você sabe que instrumento pode ser utilizado para medir a nossa altura? Nós já conversamos sobre isso. Inclusive, você mediu a sua altura na atividade anterior, mediu a porta, mediu mesa, mediu janela, sala. Então, você já sabe. A régua você utilizou para medir o seu livro. E aí, qual é o instrumento mais adequado para você medir a sua altura? É a régua que você utilizou para medir o seu livro ou a fita métrica? E aí, qual é? Vou perguntar de novo. Você sabe que instrumento pode ser utilizado para medir a nossa altura? 2. Será que podemos utilizar a fita métrica e a régua? E aí, qual dos dois? 3. Você sabe dizer qual é a sua altura atualmente? Você novamente vai fazer a medição. Você já respondeu essa pergunta na atividade anterior. 4. Meça a altura, ou melhor, meça a sua altura e anote na tabela abaixo os resultados. Então, vamos lá. Você vai colocar o seu nome e a sua altura. E nessa segunda linha, você vai medir a altura de um irmão, de um familiar. Vai colocar o nome e a altura. Você vai escolher um outro familiar. Colocar o nome e a altura. Nós temos 1, 2, 3. Você vai escolher três familiares. Aqui é o terceiro. Vai escrever o nome e a altura desse terceiro familiar. 5. Nesse grupo de alunos, quem é o mais alto? Na verdade, não é o grupo de alunos. Nesse grupo aí, dos seus familiares, quem é o mais alto? 6. Quem é o mais baixo? Será você? Garotada, fico por aqui. Se a aula ajudou, acione o sininho para receber todos os vídeos, caso não seja inscrito. Se gostou, dê um like, faça comentários. Um beijo no coração e fico por aqui. Se gostou, dê um like, faça comentários.